Bom pessoal, o que eu queria falar com vocês hoje, o nosso conteúdo para a aula de hoje é o desenho de detalhes em 2D. Então se a gente for na nossa aba de anotação aqui, a gente tem esse conjunto de ferramentas aqui, que é linhas de detalhe, regiões preenchidas, regiões de máscara, componentes repetidos, que se repetem, nuvem de revisão, grupos de detalhe e... isolamento térmico, ok? Esses detalhezinhos aqui a gente pode utilizar para corrigir alguns detalhes da nossa planta e corte, principalmente. Isso vai ficar bem claro nos nossos cortes, né? E também para representar algum detalhe em duas dimensões que não vale a pena ser modelado ou que a gente utiliza somente como detalhe, ele não precisa aparecer em três dimensões em todos os desenhos, a gente pode criar um único detalhe em duas dimensões e depois repetir ele, tá? Então, por exemplo, o nosso telhado aqui, nesse corte, ele deveria ter aqui um rufo, né? Cobrindo aonde o telhado se encontra com a platibanda e a gente não modelou isso. Eu poderia modelar isso aí, mas eu posso representar ele num detalhe de duas dimensões. Um outro detalhe interessante aqui é a nossa calha. Embora a gente tenha colocado a representação dela ali embaixo, como uma calha mesmo, eu posso decidir que eu quero que ela seja uma calha de concreto e não uma calha metálica, eu posso redesenhar isso aí por cima. Então, a partir, tanto de ocultar elementos, por exemplo, se essa viga aqui não deveria aparecer nesse corte, ou se ela não está com a mesma inclinação que ela deveria estar, eu posso ocultá-la. Posso ocultar essa calha também. Mas aí eu posso desenhar uma outra calha no lugar dessa aqui, utilizando, por exemplo, a região preenchida. Então, o que é a região preenchida? Nada mais é do que um elemento 2D, um desenho 2D que não vai aparecer nas outras plantas. Então, eu posso fazer isso aqui, selecionar a linha, utilizar o meu trim e aí é como todo desenho 2D que a gente conhece. Um offset aí de 5 centímetros. E aí eu teria esse desenhozinho que depois eu posso manipular ele e ajustar se eu quiser. Essa região preenchida, da mesma forma, ela tem uma propriedade de família aqui, uma família de detalhe 2D e essa região preenchida eu posso configurar ela para ter, aqui já tem algumas configuradas, sólido amarelo, sólido bege e assim por diante. Eu tenho algumas configurações prévias, mas eu posso, por exemplo, pegar esse cinza, esse cinza está muito claro, eu vou fazer um cinza escuro, editar tipo, como a gente sempre trabalha, vou duplicar, vou criar lá, sólido cinza escuro, mudar a cor e a partir de então qualquer elemento que seja criado com o sólido cinza escuro vai sair mais escuro. Essa região preenchida, também as regiões de máscara, ela não tem uma linha de borda aqui configurada, mas essa linha eu posso desenhar ela, linha de detalhe. Uma vez que eu selecionei aquela ferramenta, eu vou configurar a espessura da linha aqui, vai de 1 a 7 a espessura da linha no Revit, e depois que eu selecionei a espessura eu posso, utilizando minhas ferramentas de desenho 2D, selecionar linhas ou desenhar qualquer polígono e esse não vai ser preenchido, ele é só a linha que vai ocupar aquele desenho de duas dimensões. Então, por exemplo, selecionando aqui a ferramenta de seleção, na própria máscara eu posso selecionar as linhas, não era essa, que eu quero que apareça ali. E aí eu tenho um detalhe, isso é um desenho em duas dimensões, dessa calha, poderia ser uma calha de concreto, que não vai aparecer nos outros desenhos. E aí eu tenho, então, para fazer qualquer hachura que eu queira com a região preenchida e qualquer linha, em tipo de linha, line styles e espessura que eu queira representar em qualquer planta em duas dimensões. bom, além da região preenchida e da linha de detalhe, nós temos a região de máscara que a gente já deu uma olhada, ela é um, ela simplesmente cobre uma área, ela vai ocultar deixando branco, então se eu fizer, por exemplo, um retângulo aqui, ele cria uma máscara que vai deixar de existir no meu desenho, tá, então vai ser oculta, né, no meu desenho 2D. Então isso pode ser utilizado, a gente utilizou isso na nossa fachada, né, vamos ver qual elevação que era. por exemplo, nessa elevação aqui, pra ocultar o terreno que tá por trás aqui, né, acho que não, o sul vai tá configurado certinho. Então aqui foi colocado uma linha, né, e ó, a região de máscara, então, ocultando a parte do terreno que eu não quero que apareça. Ok? Então essa parte do terreno aqui que tá sombreada e tá tirando a tensão do meu desenho da minha construção mesmo, eu posso colocar uma região de máscara ocultando ela e depois se eu quiser, selecionar essa linha aqui, né, essa linha de cima, com uma espessura maior pra ressaltar a linha de terra onde ela tá encontrando o terreno, tá? Então eu posso utilizar a região de máscara com esse intuito. Além disso, nós temos alguns outros, deixa eu pegar aqui o corte pra mostrar isso aí especificamente. Nós temos alguns outros tipos de componente repetitivo. Então, por exemplo, né, aqui se eu quisesse dizer que isso aqui é uma telha, é, telha francesa, o cap canal, né, eu teria que representar a bordinha da telha aqui. Ao invés de desenhar um por um com as linhas ou com a região preenchida, nós temos um tipo de componente chamado componente de detalhe repetitivo, né. Então são componentes de detalhe, ó, laje nervurada, telha canal frontal, lateral, telha metálica, que é feita uma representação que ele vai repetindo à medida que você estica isso linearmente, né. Então, dessa forma eu posso representar a telha aqui, né, vista de frente, tô ali com telha canal frontal e a cada, ó, cada 15 centímetros ele repete duas telhas, né. E aí se eu não quiser que isso aqui apareça, eu posso depois botar uma mascarazinha aqui nesse ponto, né, dependendo do nível de detalhe que eu quero, ok. A mesma coisa pra eu representar o meu rufo aqui em cima, aí eu posso utilizar uma região preenchida, né, um branco ou cinza, ou a cor que eu decidi, e ir selecionando os elementos que eu quero que apareçam. Vou fazer isso aqui que vocês vão ficar olhando eu desenhar em vez de vocês desenharem. Mas aí, ó, esse mesmo elemento repetitivo de detalhe aqui, se eu quiser, eu tenho a opção do detalhe, do componente repetitivo aqui, ó, a telha desenhada de lado, né. Então, temos a telha aqui. Eu posso colocar pra ele representar a telha aqui, ó, tá. E temos também, tá ao contrário. Chama a atenção no meio do vídeo, onde já se viu. É só vir do outro lado, não tem problema. A gente resolve tudo com muita facilidade. Tadá! É. Bom, é melhor do que a representação reta que nós temos aqui, né. Vocês têm, daí, o direito de também desenhar, fazer em duas dimensões, né, uma nova família sempre de detalhe repetitivo e depois carregar, dependendo do que vocês querem representar no projeto de vocês. Aí, no nosso modelinho aqui, ó, a gente fez essa representação simplificada da laje nervurada, né. Mas eu poderia reduzir ela e utilizar, tem um componente repetitivo aqui, pra gente de laje nervurada. E aí, vamos ver se seria nessa dimensão aqui, se tivesse totalmente sólido. Que ele faz, então, as nervuras da laje ali, né. Pra gente, isso aqui não vai ter muito sentido se a gente utilizar a mesma representação que a gente pegou do nosso projeto, né. Mas se eu quiser, eu posso deixar isso aqui um conjunto sólido e depois colocar essa representação de laje nervurada na parte inferior da minha laje. Temos outros componentes de detalhe, né. Então, aqui não tem nenhum carregado, mas eu poderia carregar qualquer componente de detalhe 2D e inserir ele aqui. E aí, temos o grupo de detalhe, que é uma sequência, né. Um desenho mais complexo que a gente pode trazer como uma representação 2D. Então, o nosso exemplo que tem ali é a inserção de uma viga metálica, né. Numa viga de concreto e os parafusos que fazem essa inserção. Ou seja, não é um único desenho. Ao invés de eu ter que fazer três desenhos sobrepostos, eu faço um único desenho. como um grupo e esse desenho é representado. Eu posso modelar ele no local, né. Botar ali grupo 1 e modelar e desenhar qualquer coisa que eu queira aqui em cima. Ou eu posso inserir algum que já está carregado no meu desenho, né. Então, aqui nós temos um conjunto já, banco, cozinha, cuba, fogão, geladeira, cadeira, armário, cama, né. Um conjunto de mobiliário, de layout para a gente utilizar nas nossas plantas. Qual é a vantagem disso aqui em relação ao elemento 3D? É que ele ocupa menos a memória do meu computador, né. Então, se eu não pretendo, por exemplo, geladeira na cozinha. Insiro ali. Se eu não pretendo renderizar isso aqui e ele só precisa aparecer numa planta 2D, não tem necessidade de eu colocar um elemento 3D que vai ficar carregando, né. Principalmente se o projeto que eu estiver trabalhando for muito extenso, ok. Então, isso aqui vai fazer a representação de layout que eu preciso ter numa planta de layout, numa representação 2D. Mas não vai carregar o meu arquivo. Se eu não vou renderizar isso aqui ou eu não quero que apareça, por exemplo, todo o mobiliário em corte, tá. E isso aqui, ele é um grupo de detalhe, né. Se eu for editar isso aqui, ó, ele entrou numa janelinha amarela, que é o meu modo de edição. Em que eu tenho aqui, ó, linhas e regiões de máscara, né. Então, isso aqui foi um desenho 2D, que é uma combinação da região de máscara, com linhas de detalhe, com região de máscara, ou com outros componentes que eu estou trazendo de fora. Uma vez que eu terminei essa edição, ele fica, esse desenho pronto para eu inserir ele, quantas vezes eu quiser, neste modelo, ou eu posso salvar ele como modelo, dentro do meu modelo, ou como uma família externa de representação de detalhe 2D. Então, por exemplo, aqui eu poderia fazer aí a bancada da minha cozinha, com uma região preenchida, e depois inserir ali fogão, cuba, e assim por diante, né. Colocar isso naqueles cinzes escuros que a gente fez, aí eu posso fazer as minhas linhas, né, selecionando os elementos que eu quero aqui, ó, que apareçam na bancada, e depois em cima disso inserir meus grupos de detalhe, né. Por exemplo, a cuba aqui. Isso aqui eu vou ter que enviar para trás. Aí a minha cuba aparece. E eu posso editar isso aqui também, né, editar a minha... Minha região preenchida aqui. Para retirar a minha cuba, né. Assim eu posso ir compondo o meu detalhe, tá, o meu layout, minha planta de layout, obviamente isso aqui não vai, não é um elemento 3D, e ele não vai aparecer em nenhuma outra planta, ele é uma anotação, ele não vai aparecer em nenhuma outra planta, a não ser essa na qual ele está sendo criado, ok? Além disso, nós temos um último tipo de componente de detalhe 2D, que é a representação do... isolamento térmico, né, que para a gente aqui ele não é, não vai aparecer muito dentro das nossas paredes de alvenaria, mas aqui nos Estados Unidos, que é construído com madeira, isso aí é utilizado com mais frequência, né. Todo projeto tem isolamento na casca externa. Então, isso aqui eu poderia representar dentro da minha parede aqui, ó, acho que está meio grande, deixa eu ver aqui, largura de 12, uma proporção de 3 da largura e altura, e aí ele vai fazendo essa repetição aqui, né, deixa eu pegar pelo centro da parede aqui, e ele faz essa representação aqui, que é a hachura padrão de isolamento térmico, ok? Se a gente estiver trabalhando com drywall, a gente pode utilizar isso para fazer a representação do isolamento térmico e acústico que existe dentro do drywall, apesar de não ser muito aplicado para o nosso sistema construtivo aqui no Brasil.